Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a eternidade de Maria esteja convosco Hoje iremos meditar o Evangelho de Lucas capítulo 22, versículo 32 Que diz assim O Senhor disse a Pedro É muito bonito ver que Jesus reza ao Pai pelos seus discípulos Para que eles, diante das dificuldades, das tribulações, das provações Eles não desvaneçam, eles não caiam Mas mesmo com a oração de Jesus Os seus discípulos com a sua fraqueza, eles desvanecem Mas independente de desvanecerem ou não, Jesus diz e ele pede que esses discípulos confirmem os seus irmãos na mesma fé É muito bonito percebermos que, embora caímos, embora somos fracos Quando voltamos ao Senhor, nós podemos ainda confirmar os nossos irmãos na fé Porque uma vez que nós experimentamos a fraqueza, o pecado na nossa própria carne Nós podemos entender a fraqueza e o pecado que também estão nossos irmãos E teremos pelo Espírito Santo as palavras certas Para aconselhar Para guiar em Deus aqueles que necessitam Então, irmãos e irmãs, nos deixemos guiar em Deus E saibamos que tudo o que acontece na nossa vida Há a mão de Deus Para nos dar o ensinamento para nós e também para os nossos irmãos O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós E por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe Abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Permanecemos na paz Abençoe-vos o Filho e o Espírito Santo Amém 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 Amém